Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho, imagino que sejam muito bem. Esse domingo tá um dia do sol lindo. Eu não sei se na sua cidade também tá, mas aqui tá maravilhoso, aqui em São Paulo. E, cara, eu não conseguiria morar em lugares que o dia do sol, que não tenha sol. O sol pra mim me traz uma alegria, uma vida, que eu dependo disso pra viver, sinceramente. Tô até tomando aqui minha cervejinha, fim de tarde, e fui ver um filme e falei, preciso falar sobre esse filme pras pessoas. Até falei que ia ver no Instagram ontem à noite, só acabei dormindo, não porque o filme é ruim, mas porque eu tava com sono. E terminei de ver agora, comecinho da tarde. O nome do filme é Felicidade por um Filho, e é da Netflix, tem na Netflix, e é deles, eles produziram e tal. E o filme é muito legal, e eu quero conversar sobre esse filme com vocês. Não vou soltar spoiler, até porque o filme nem tem grandes spoilers, é mais sobre a temática do filme do que realmente sobre o filme, direção e assim por diante. Então, se você já viu, você pode ficar aqui, mas se você não viu, também pode, porque ele é bem tranquilo e vai te instigar a querer ver o filme. Porque o filme é bem leve, bem tranquilo, você pode ver a qualquer horário do dia. Ele é um filme divertido, leve, que te faz repensar um pouquinho na vida. Eu, por um tempo, me dediquei, digamos assim, a estudar um pouquinho a questão de colorismo, a questão do cabelo das mulheres. Eu sempre escrevo sobre personagens femininas, e eu queria estudar um pouco dos personagens. Eu gosto de ter essa visão antropológica, de perguntar como é que se sente, como é que foi a tua reconstrução. Até pra quando eu crio um personagem num livro, alguma coisa, eu entender melhor como as pessoas lidam com isso. E aí, eu vendo o filme aqui, eu me identifiquei com muitas coisas, assim, das coisas que eu leio, que eu sei, que eu tô por dentro. E eu percebi, percebi não, eu já sabia, mas eu tive mais certeza, o quão grande é a ligação das mulheres no geral com o cabelo. Principalmente das negras. E eu lembro de ter conversado com uma menina há muito tempo atrás, até fiz um vídeo sobre isso, chamado O que eu aprendi conversando com uma mulher negra, que eu falo sobre o cabelo, como ela se sente que ela tinha uma pele, assim, negra, mas não era muito escura. E ela falava assim, ah, se ela tava de cabelo liso, as pessoas achavam que ela era branca. Se ela tava de black power, aí ela era negra. O tom de pele era mesmo, pelo cabelo mudava. Eu achei isso muito, eu não tinha essa dimensão. Então eu resolvi ouvir sobre ela, anotar, escrever, pensar, refletir e tal. E o filme mostrou muito isso, assim. E a gente observa no filme como os pais têm uma influência muito grande com o que a gente quer na vida, assim. Então, os preconceitos, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Isso aqui é legal, isso aqui não é. Faz daqui, segue assim, né? E vai criando um estereótipo muito grande do que a gente é. E as pessoas de verdade, e quando eu digo verdade, não que as outras não sejam de mentira, mas eu digo de verdade que sentam mais leves pra ser o que são, virem com tanta mais facilidade. E numa hora no filme ela fala uma coisa muito interessante, que é... Depois de cortar o cabelo, porque ela raspa o cabelo, né? Ela tem o cabelo sempre alisado, que a mãe sempre mandou, alisa, 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 alisa. Ela era negra, tinha cabelo cacheado. Alisa, e ela sempre alisou, e assim, é uma verdade absoluta na vida dela. Se ela não alisar, ela não tá bonita, não pode chover, não pode fazer nada. E ela falou uma cena do filme que ela fala assim, ai, quando eu alisei meu cabelo, nossa, parecia que era meu segundo emprego. E eu achei muito forte essa frase, assim. Eu tinha o meu primeiro emprego e alisar meu cabelo era a minha segunda função na minha vida. E eu falei, cara, depois que ela cortou o cabelo, além de ela perder esse gasto de energia com uma coisa que talvez não fosse satisfatória pra ela, porque tem gente que quer alisar o cabelo, tá ótimo, alisa, ninguém tem nada a ver com isso, tá ótimo. Mas quem, a questão é mais pra quem não quer alisar se sentir mais seguro em deixar o cabelo cacheado. Esse é o grande ponto. E aí teve outra coisa no filme que falaram muito interessante, que assim, 12%, algo assim, eu não lembro exatamente, tá? Qual coisa me corrijam. Mas 12% da população é negra. Desse 12%, eu não sei se era só nos Estados Unidos, se era no mundo, eu não me lembro muito bem, tá? Eles falaram no filme. Então, mas enfim, 70% desse grupo usava, 70% das perucas usadas, perdão, eram por eles. Então eu falei, eu fiquei pensando assim, tá, então, das mulheres negras, 70% das perucas vendidas são pra mulheres negras. Falei, que engraçado não, mas que reflexivo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí ele dizia no filme que as mulheres negras talvez não gostem tanto dos cabelos delas, e eu tentei entender por que não gostar se o cabelo é bonito. E o cabelo, o black power é bonito. Quando eu vejo sempre no evento uma menina de black power, uma menina sem cabelo, careca, enfim, eu sempre falo, meu, que linda, que legal, que... E não é uma questão de, ai, como ela é corajosa, mas sim uma questão de, que bonito, que é o verdadeiro dentro de você, né? É a mesma coisa que, ah, sei lá, eu me sinto meio gordinho, ou me sinto, enfim, qualquer outro estereótipo não positivo, e tiro a camisa na praia e começo a me sentir confiante, e começo a receber o logístico, e falo, ah, relaxa, cara, fica sem camisa, e você vai ganhando confiança. O mundo é muito competente em distribuir isso, né? Como eu digo, a nossa liberdade, eu sempre falo essa frase, é uma frase muito legal, que carrega comigo, que é a nossa liberdade exponencializa a liberdade dos outros. Se você é uma pessoa que tem um corpo bem aceito com você mesmo, e eu não, eu tiro a camisa na praia e me sinto gordinho, vamos dizer um exemplo assim, né? Vamos usar só um exemplo. E você fala, meu, relaxa, tá bem, sem camisa e tal, eu me sinto mais seguro, você tá transpondo um pouco da tua liberdade pra mim. Se eu tenho um cabelo que eu gosto, e eu tô seguro com o meu cabelo, e eu vejo você raspou o cabelo, eu falo, meu, ficou linda, ficou raspado. Você começa a ganhar segurança. O mundo pode te ajudar em segurança. É claro que a gente depende só da nossa autoestima, mas existe uma heteroestima, que seria uma estima, vamos dizer, vindo de fora, que ajuda a gente a consolidar. Então é muito legal a gente elogiar os outros, falar o que achou bonito, o que não achou. E como eu falei, no filme a gente percebe muito a influência da família, né? E você não pode ser gay e não assume, e você cuida do seu cabelo, isso aqui e não sei o que, e você tem que casar com um cara legal. E no começo do filme você vê que ela tenta ser perfeita, né? Dito perfeita no sentido de, ah, tem que ter o cabelo liso, tem que me arrumar, nananã. E essa perfeição dela cria inseguranças dentro dela que só ela tá vendo. Entende? Então assim, ela tá perfeita, a mãe dela falou, você tem que ser assim, eu tô perfeita. Isso cobra uma expectativa do mundo muito grande. Agora eu tô assim, todo mundo tem que me aceitar desse jeito. Se não aceitar, eu tô perfeita. Eles são idiotas, vamos dizer. Porque ela criou uma expectativa muito grande que aquilo era a verdade central dela. Então quando ela começa a ficar, você vai observando o filme, ficar segura, vai diminuindo o cabelo, vai sentindo mais confiante, e fica assim, tá, eu não tenho mais o cabelo pra me sentir segura, eu não preciso mais alisar, eu tenho que trabalhar outras coisas, eu tenho que sorrir melhor, eu tenho que tá mais confiante, eu tenho que tá feliz. Não que a pessoa que tenha cabelo não tenha que tá. Mas você tira aquele centro de atenção, entendeu? Então, você tirando o que você gasta mais energia pra ter sua segurança, você tem que procurar segurança em outras partes do corpo. Na nuca, no olhar, no sorriso, no jeito de andar. Então, foi muito bonito ver, e eu lembro muito da cena da Viola Davis, pra quem viu How to Get Away with Murder, que ela tira a maquiagem, tira a peruca. Tem uma cena, acho que é na primeira temporada, ou na segunda, não me recordo, acho que é na primeira, que é linda, assim, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, dela tirando a maquiagem, tirando a peruca. Você fala assim, cara, é isso, é tua verdade, sabe? É você, e ficar com alguém que não conhece você por completo, ou viver perto de pessoas que não aceitam você por completo, é um gasto de energia muito grande. É uma coisa que não vale muito a pena, é uma coisa que é insustentável a longo prazo. Um brinde aí, se você também estiver tomando uma água, ou uma cerveja, ou um suco de caju. Suco de caju, de cajá. Isso, então o filme pra mim foi muito especial, tem muitas cenas legais, eu adorei o pai dela vestido, fazendo fotos de cueca, achei muito legal, achei muito, achei muito tipo, cara, ele quer fazer isso, a idade dele, deixa ele curtir, deixa ele fazer, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, apoiem, se vocês acham que tem que apoiar, não fala nada, se você não acha ruim. Pra que eu opinar? As pessoas falam assim às vezes, né? Não, a gente tem que ter opinião, tem que falar, liberdade de expressão. Tá, mas liberdade de expressão pra falar uma coisa que não agrega pra ninguém? Assim, qual é a vantagem de eu falar, nossa, ela ficou feia com esse cabelo, é liberdade de expressão. É, mas por que estou falando? Qual o objetivo dessa fala? Não, só falar o que eu quero falar. Tá bom, então é uma coisa mimada, é uma coisa egoísta, uma coisa que não tem senso além do egoísmo e de ser mimado, eu falo, eu quero falar e foda-se. Tá bom, fala, mas não tem objetivo, não agrega ninguém, não faz bem a ninguém. Então guarda pra você, porque isso é empatia, né? Isso é pensar, isso é, enfim, ter o coração aberto, enfim. E eu adorei o fato do cara ser cabeleireiro, que também tira um preconceito muito legal, né, tem uma cena linda que ele massageia a cabeça dela, assim, e começa, eu acho que é um óleo que ele passa de maracujá, alguma coisa assim, e ele começa a massagear a cabeça dela, que é uma cena linda. É muito sensível o filme, assim, apesar de ele ser, ele não ser tão dramático, ele não tem um drama muito grande, ele é muito sensível. Então ele mostra muito essa questão da, da sensibilidade, cara. As coisas são sensíveis, as coisas são conversadas, as coisas são mais fáceis. As pessoas precisam aceitar as outras genuinamente. A menina, que é a filha do cara que tem o cabelo do jeito dela, ele é um cara muito sensível, eu me identifiquei muito com o cara que é cabeleireiro. Porque o jeito que ele fala, eu falo, cara, não tem nada a ver, as pessoas ligam uma profissão a uma opção sexual, você escreve, você é isso, ou você... Gente, são pessoas, pessoas, conheça elas, não tire conclusões. E se você tem alguma conclusão, porque às vezes o preconceito vem, ele surge, né? Quando você vê, ele vem. Ele pinga o que você vai fazer com ele, que é objeto da sua moral e tal. Então assim, veio, guarda pra você, pensa, não vale a pena eu falar isso? Não, não vale a pena eu falar nada. Então, pera que falar. O filme é lindo, pessoas de verdade são lindas, e quando eu digo pessoas de verdade, são pessoas seguras pra viver o que são. E como é que a gente consegue ser seguro, sendo que a gente é estando perto de pessoas que a gente vai soltando e pessoas que vão aceitando e vão elogiando a gente. Entendeu? Se eu tô, sei lá, me sinto careca, meu cabelo tá acabando, ó, aqui tá caindo, tá vendo? Eu me sinto um pouco. Se eu namoro alguém, vamos dizer, que a pessoa chega e fala assim pra mim, Fred, você tá ficando careca, né? Cuida. Como eu vou me sentir? Eu vou ficar assim. É, né? Eu vou ficar me sentir seguro, né? Se eu gosto da pessoa, a opinião dela importa na minha vida. Então se ela fala isso, eu vou me sentir seguro e mal. E que ela quer que eu faça o quê? Se ela fala, não, não relaxa, tá bonito, fica tranquilo. Se você quer sentir, quer usar alguma coisa, eu uso, mas tá lindo. E eu vou me sentir, pô, seguro, legal, que bom. Se a pessoa que eu gosto tá muito perto de mim, me elogia, eu me sinto mais seguro pra ser do jeito que eu sou. Então é o que eu digo, a minha liberdade, a minha segurança exponencializa do outro. Quando minha namorada fala, meu, vou cortar o cabelo, o que você acha? Meu, vai ficar lindo, corta. Ela vai se sentir segura pra fazer. É liberdade pra ela. A opção é dela. Eu não posso, e nem vou falar, acho que vai ficar feio. Com uma coisa que não tem feio bonito, entende? São essas coisas, assim. Claro que a gente dá opinião, claro que fala, pô, essa roupa eu acho que não combina tanto, eu acho que você vai gostar mais daquela. Aí vai de eufemismo pra você poder falar. Mas enfim, vejam o filme, vocês precisam assistir, é muito legal, acho que vai dar uma, vai abrir a cabeça, assim, um pouquinho, pelo menos daquele, que ela dá vontade de repensar na vida. E, e às vezes a pessoa que tá insegura, isso é muito interessante ver no filme, a pessoa que tá insegura, ela, mesmo, cria inseguranças em volta do círculo dela. Pode ver que no começo ela se relaciona com o cara, no começo ele até não fala nada, depois no final ele fica mais escrotinho, o namorado inicial dela. No começo ele não fala nada, ele fala assim, meu, ele só deu um cachorro pra ela. Eu não achei tão pesado assim, eu achei, tá, ele deu um cachorro. Ela que ficou meio, ah, ele não quer casar comigo, tá, vocês estão dois anos, ele deu um cachorro, legal, daqui a pouco ele foi, as coisas vão acontecendo, eu acho que ela se cobrou demais. Tipo, eu sou perfeita, e eu preciso casar com o cara, né, como é que ele não quer casar comigo? Essa perfeição, essa perfeição que ela sentia que ela tinha, e a mãe dela cobrava, ela criou uma expectativa de que tem que ser assim, se não for, como não? Né, e às vezes as coisas acontecem, e até o cara, eu acho, no começo eu achei que ele era mais legal, porque no começo ele falou, meu, você tem que ser mais você, você tem que dançar assim, e tal, e aí depois no final que ele teve umas atitudes, eu acho um pouco mais escrutinhas, até pra ela conseguir voltar com o outro cara, no sentido de, ah, alisa o cabelo no final, porque no começo eu achei que ele era um cara legal mesmo, achei que ele era um cara, tipo, gosta de você assim, e tá ótimo. O pai dela também sempre, a mãe dela fica, meu Deus, você cortou o cabelo, meu Deus, como você, sei lá, eu acho que os pais tem uma função muito grande, né, na vida das pessoas, então, tem que elogiar, tem que dar liberdade, tem que falar que tá bonito, tem que, deixar claro as coisas, isso é muito importante, então, as pessoas, não tem problema, alisar ou não alisar o cabelo, a questão é não ceder em coisas que você gosta, e se sente bem em prol da opinião dos outros, entendeu, e é isso, então, quem puder alisar sempre elogia os outros, é legal, vira autoestima, é bonito, é sincero, então, o filme é lindo, vocês tem que ver, acho super legal, acho que agrega muito, acho que faz abrir um pouquinho a cabeça, como eu falei, as cenas são legais, é isso, as pessoas têm que se aceitar o que elas são, e as pessoas têm que ter segurança, e quem tá por perto e puder, ajudar elogiando, falando, é legal, cara, segurança, distribuir segurança é de graça, né, pode ser alguém que fala, pô, bonito o cabelo, bonita a roupa, ficou bom, né, pra que pisar mais na segurança das pessoas, então, vejam o filme, pensem um pouquinho, eu gostei muito, e, é isso, um grande beijo, depois me digam, deixem nos comentários quem já viu o que achou, e é isso, tá bom, um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, essa semana vai ter um monte de vídeo, e não se esqueça, se você é de Curitiba, Brasília, ou São Paulo, minha peça de teatro já está em cartaz aqui embaixo, só clicar no link e comprar o seu, sim, logo vão ter outras cidades, tá bom, um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, tudo de bom, e é isso, espero que eu não tenha sido muito prolixo nesse vídeo, e você tenha conseguido ver até nesse momento, beijo, vou treinar minha cervejinha aqui, e escrever algumas coisas, que eu estou com umas ideias, beijo, tchau, tchau, se cuida, e até, tchau,